Claro, Buquerque do Esporte Interativo, hoje eu estou fazendo o papel da Tati por aqui. Que estrela na Liga dos Campeões? Entrou, fez um gol, mas já são seis gols em nove jogos. Tem um brilho especial seu com a Liga dos Campeões? É verdade, né? Acho que todas as vezes que eu tenho jogado nessa competição, tem dado tudo certo. Tenho essa certa estrela aí, claro que é fruto de trabalho também, mas fico muito feliz. Toda vez que jogo aqui, eu posso ajudar a minha equipe de alguma forma. Tem ainda, claro, um caminho, mas um jogo com uma vitória importante para o Real Madrid seguir na Liga dos Campeões. Sim, com certeza. A gente sabe que ainda tem partidas difíceis, que a gente tem que manter a concentração que a gente teve durante todo esse jogo. E vamos fazer de tudo para ganhar. E, Rodrigo, preciso te perguntar sobre o Maradona. Claro que você é muito novo para ter acompanhado, mas é um jogador que está no imaginário de todos nós. E o Brasil também viveu muito próximo disso. Sim, com certeza. Acho que eu não cheguei a ver ele jogar, mas é inevitável a gente não ver os vídeos dele na internet. A gente não vê tudo o que ele fez, todos os lances. Então, é uma perda muito grande para o futebol, para todos os argentinos também. A gente sabe que ele era mais que um ídolo lá. Eu mando meus pêsames para toda a família dele. Espero que eles fiquem bem logo. Foi uma perda muito grande. Para a gente finalizar, o que o Rodrigo quer melhorar ainda nessa temporada? Acho que poder jogar mais, jogar mais minutos e continuar fazendo gols. Acho que isso é o que mais a gente pode melhorar. Tentar fazer sempre mais gols.